Música Olha, não é só os 100 anos de Neymar, este museu também completa 10 anos. Essa é uma das grandes contribuições que a cidade passou a ter com um museu dedicado exclusivamente ao nosso grande Neymar de Paulo. Aqui no fundo mesmo se você ver, você tem em amarelo uma bela pintura que nos faz lembrar Van Gogh e a outra que também copia ou busca inspiração nas cores de tão bonita obra. E nós estamos aí com o ano de 2019, com belas novidades para o nosso público. Música Essa exposição ela tenta resgatar um pouco na visão dos artistas novos, a similaridade, a influência do Neymar em gerações. Então a gente está fazendo essa homenagem, marcando o início. Nós vamos fazer mais trabalhos, mais acervo vai ser exposto, justamente para mostrar a grandiosidade, a importância da influência do Neymar em uma geração inteira. A grande virtude dessa exposição é que é uma exposição que entende que o centenário do Neymar ele deve ser celebrado, ser comemorado naquilo que ele mobiliza no presente. Nós temos aí pesquisas que lidam com a paisagem e com a cor, muito seguindo e se referindo e respondendo a tudo aquilo que o Neymar construiu na sua carreira. Música